O que é isso? 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 O que é que é que é que é que é que é? O senhor... Você, Nani ? Não digo nada. Você quer dizer, mas de 1982 zurück... really? really? Não 27 anos. Você tem Michael que time di Eggs Brellhulles ? fui Luiz想 que ele poderia arrumar a conquista... se ele não podia fora. é isso? mis parallelas! Mas não saiu. Continuará-lo a pincar né? Ón, se eu acompanhar aqui. Ón, vai vir à frente. Mea. Uma né? Mea! Mea é uma coisa para chegar ao meu café. Mea! 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 Jagань, te agafir! Meu nome é meu! Eu não sei, sim, mea! Meu nome é meu, meu nome! Meioem tê tê, meioem tê tê Aham, ai meioem tê hãi? A tê, a tê, a tê, meioem tê Meioem tê Meioem tê, meioem tê Meioem tê, meioem tê Khăn a tê a rô Lão nao, bằng chung Bom, a chima é pra nê lo homem Cô nhóm, joe pram chinh chăm viet chá Ông cung Ông cung hai ông lục Lục têng Pí mô riêng ca dục mục Pí rừng để lục dục bọt dương tê chá Cô nông prê nô hai mên tê Chân lịch hả ôm Cô kí Cô rõn tay thua ta mô chìa bóng tay con ngọc tê Xung bay tật sắc đê rửa chàng Có viê chê xa lãnh con viê báy Hát ít cơ dương xa lãnh con dương mịt bán Táng chá mê chá tọa xoá tâm nát Nóng riêng đefte bào thận Hát ít cơ dương xa à Nhự phía bνε tòa xoá mãy nét Ô, tui xa môn tên nè ơi Tạm chá tát tmy Vão빛! Vão빛! Vãoão, vãoão! Vãoão, vãoão! Vãoão! Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vai no lado! Eu vou poder falar com você. Tchau! Ah, que me lhe. Há que me lhe. Mas a chuva não me lhe. Me lhe. Me lhe. Me lhe. Ah, eu vou lá, eu vou lá. A raros. Cosa. Não dá um vírus, mas fã! Ah, meu Deus! Não dá um vírus. Eu sou um vírus. Quero que eu tenho o que lhe. Não dá um vírus. Não dá pra mim. Vi nos vírus. Eu não vou lá. Não é o mundo? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Você vai sair de mim. Você está indo lá? Diga, você está indo lá? Você está indo lá? Eu não sei. Tentando mais tempo! Isso eu. Tentando mais tempo. Tá certo isso. Acima eu amo! Esquimando mais tempo! Não vou falar aqui. Não comecei! Estou bebendo aqui! Estou levando aqui! Tentando mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vai. Luta! Luta, você não vai. Tadrê, Tadrê, Tadrê. Tadrê. Neste, Luta, você não vai. Tên lá, ele cho cháu bão aí phácta. Lóg ta pensa tăng áp tê, cháu em né tê. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?